A CIDADE NO BRASIL É normal que o presidente não queira pisar no pé de um adversário político em desgraça, para não repetir o mesmo pré-julgamento que fizeram com outros envolvidos do Mensalão de 2005. Mas também é justo que cada brasileiro veja as imagens e decida se elas falam ou não por si. Para o editor do Portal Vermelho, a solução é... Reforma política. Precisa mudar as regras do jogo. As regras do jogo que existem atualmente, elas produzem e reproduzem a podridão. Para ter limpeza, tem que ter outras regras. Tem que fazer uma grande, profunda reforma política nesse país. Obrigado. 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 Obrigado.